Gente, pasmem, nas primeiras semanas eu já comecei a obter resultados excelentes. As linhas de expressões começaram a sumir, a minha pele começou a ficar muito mais macia e sedosa e eu comecei a ficar cada vez mais satisfeita. Minha autoestima aumentou demais. O Rejuvenil da Amazônia Whey é um produto que eu super recomendo. Ele salvou a minha vida. Porque eu já não aguentava mais gastar com tantos produtos no mercado sem ter resultado. Gente, eu super indico, super aprovo e eu tenho certeza que pra ti, que também quer estar com a autoestima super elevada nos teus vídeos, fotos, selfie, esse é o produto certo. Rejuvenil da Amazônia Whey. Rejuvenil da Amazônia Whey.